Para o Líbano, só que para isso o Líbano precisa voltar a controlar o seu território e milícias não podem ser permitidas de terem armas, assim como o Hamas em Gaza, dentro de um estado. Esse é o problema principal que existe, na minha opinião, no Líbano. E isso, assim, cara, isso aí vai ser eterno, não vai parar, essa treta já acontece há muitos anos e a gente não vê perspectiva de resolver isso, cara. Como é que resolveria uma treta dessa, irmão? É gente que quer invadir, o outro que não quer, o outro quer uma coisa, o outro quer outra. A bola, eu acho que a... É um bagulho eterno, mano. Minha visão de mundo é a seguinte, a gente tem um... A gente vive numa era que a gente acha que a história está no passado. Só que a história é escrita agora também. Perfeito. O mundo de hoje, ele tem mais ou menos 250 anos. A gente está falando de uma era de pós-revolução francesa. Eu acho que o que muda... A primeira grande revolução que existiu foi a revolução da prensa. Depois veio o iluminismo na Europa, que influenciou os pensadores e os filósofos a trazerem o modernismo no sentido de sair, tirar Deus do centro e colocar o homem, a ciência, as navegações. Veio com isso uma série de mudanças que possibilitou a Revolução Francesa Americana e a criação da democracia liberal. A democracia liberal, ela foi lutada, conquistada e ela precisa ser defendida. Esse sistema não é o sistema que a maior parte das pessoas vive no mundo hoje. É o sistema em que a minoria das pessoas vive hoje e a maioria, não sei se concordam com esse sistema. E muitos, não todos, mas muitos gostariam de abolir esse sistema. Para que a gente continue vivendo nos próximos centenas e milhares de anos no mundo cada vez mais livre, a gente precisa defender esses valores. E há aqueles que... Ah, tudo bem, você não quer viver sobre esses valores? Você quer viver sobre outros valores e a sua população também? A gente não vai poder te impor esse sistema. Mas não venha você impor o seu a nós. Lógico. E eu acho que o que as pessoas precisam entender é que enquanto essas forças no Oriente Médio existirem e não atacarem outros, eu acho difícil alguém fazer alguma coisa. O Talibã, no Afeganistão, não teria sido derrubado se ele não tivesse dado casa para o Bin Laden planejar o atentado de 11 de setembro. Sim. Os Estados Unidos não iriam ter invadido o Afeganistão, porque não tem nada para procurar lá também, praticamente. Ela não atreve o homem. Hoje tem lítio, mas ninguém sabia disso na época. Se eles não tivessem dado esse espaço para o Bin Laden e morada e cover. Mas já voltaram, né? Eles voltaram. Não, então, o Afeganistão é um caso muito emblemático nessa história. É um país muito montanhoso, é de difícil acesso. Você tem um... não existe uma unidade nacional. Países no Oriente Médio têm uma unidade nacional, um sentimento de união nacional muito, muito, muito defasado. O Afeganistão não tem nada. Praticamente zero. Tanto que depois que os Estados Unidos foram embora, eles abandonaram os postos e foram embora. Uma dúvida aqui que eu acabei deixando passar, porque eu fiquei um pouco lesado aqui, que eu estou de jet lag do show que eu estava fazendo um evento corporativo aqui. Jet lag de Foz do Iguaçu. Eu estava em Foz do Iguaçu. Peguei uma turbulência, mano. Pelo amor de Deus. Uma dúvida aqui. A gente estava falando de vários grupos aqui, né? Teve o Hamas, que foi a principal treta, né? Era a principal treta, ou ainda é, né? Resbolar. Resbolar e tal. Uma sensação, quem está assistindo de fora, foi assim, meu, o negócio pode escalar, porque todo mundo ao mesmo tempo atacar ia ficar complicado. Existiu um certo gap de tempo. Eu lembro que quando teve o ataque do Hamas, e começou o contra-ataque israelense, eu assisti um vídeo, acho que foi do exército, caramba, da onde que era? Enfim, de algum país que nem entrou na guerra, mas tinha um vídeo, um clipe, sabe assim, do exército, com uma musiquinha, Paquistão, falando, puto, Paquistão vai entrar na guerra. Eu não sei da onde veio isso. E aí demorou um tempo, assim, porque foi Israel em Gaza, pelo menos pra quem estava vendo de fora, Resbolar demorou um certo tempo, né? Mas é o seguinte. E agora, foi no dia seguinte o Resbolar? No dia seguinte? O primeiro ataque do Resbolar foi no dia seguinte. Estou sabendo muito bem da história. Estou informadão, demorou um tempo no dia seguinte. É, não, foi um tempo, não deixa de ser um tempo. E o Irã, diretamente? O Irã, diretamente, só foi primeiro ataque em abril. Então é isso que eu quero dizer. O Irã, que é o principal. Tá. Vou me defender aqui. Mas é verdade. O Irã é a cabeça da serpente. O Irã é o principal financiador de grupos radicais fundamentalistas do mundo. Mas não só pra Israel, né? E não é burrice da parte... Cabeça da serpente pros Estados Unidos. Não, não. Pro mundo... É exatamente pro que eu tô falando agora. Se a gente quer continuar vivendo num mundo, aonde a gente preza pela liberdade, democracia e direitos humanos, você sendo de esquerda, você sendo de direita, você querendo uma economia mais ou menos centralizada, não importa. Você precisa... Se você não quer exportar esse sistema pra outros países, tudo bem. Mas esses países ou esses lugares, aonde exportam terrorismo, qual é a ideia principal da Al-Qaeda? A ideia principal da Al-Qaeda era que o mundo é dividido em duas partes. A casa da guerra e a casa da paz. A casa da paz chama Dalar Islam e a casa da guerra chama Dalar Harab, em árabe. O que significa casa da paz? Islam significa paz também. Não é paz no sentido de você... Tolerância, coexistência, oba, oba, cada um faz o que quer. É paz no sentido de você aceitar a palavra divina de acordo com a interpretação deles, que isso vai trazer paz pra você. Por que chama Lá a casa da paz? Porque lá reina o Islam. Ou ainda não reina o Islam no sentido literal da palavra. Tô dizendo na interpretação dos grupos, não da população e não dos religiosos. Tô agora falando nada contra o Islam, muito pelo contrário. Tô falando assim, Na cabeça do Bin Laden, apenas a palavra divina e a aceitação das regras trarão paz. Logo, lugares islâmicos precisam voltar a reinar a era da paz. Pra isso, os governos, ditaduras, reinados... Tem que ser derrubados. Tem que ser derrubados. Todos os países que estão lá não têm governos legítimos. A única legitimidade que existe é um califado religioso. Pra isso, teremos que lutar contra aqueles que sustentam esses países. Quem são? O líder desses grupos? Os Estados Unidos. E eles fazem o 11 de setembro. Essa ideia central, ela é compartilhada na visão mais simplista pelo Hamas, pela Jihad Islâmica, pelo Hezbollah, pelo Estado Islâmico, pelo Talibã. Todos, no fundo, têm uma ideia que é muito parecida com essa teoria. O mundo é dividido em duas partes. você tem o mundo islâmico que um dia, um dia foi controlado pelo mundo islâmico e você tem a outra parte que é o resto do planeta que precisa também... Eles falam de casa da guerra. O Brasil é Dar el Harab. Casa da guerra. E como o Brasil será transformado em Dar el Islam? Através da palavra divina. Esse é o problema. Agora, como é que a gente tem que ser... Como é que a gente tem que lidar... Aí vai o Silas Malafaia para a guerra aqui também. E como é que a gente vai... Como a gente vai lidar... Ah, rezado. Como a gente vai lidar eventualmente aonde existam grupos de pessoas que estão lá no Oriente Médio e que desejam transformar não só Israel, mas a Europa ou outros lugares em um lugar de conversão, etc, etc. E o problema é... Nada... Não estou falando agora. O problema é que eles estão oprimindo primordialmente hoje os muçulmanos que desejam ter a sua religião em casa mas serem livres. Eles proibiram agora no Afeganistão as mulheres não podem falar em público. Ah, não podem falar. Não podem falar em público. Voltou a ficar só aquele negócio dos olhinhos para fora. Voltou a ficar dos olhinhos para fora. Não tem mais escola. Não tem burca. Burca, isso é. Isso é claro bastante extremista. Sim. Porra. Porra. E agora? A situação agora que nem Israel invadiu bem ali a faixa de... Israel vai continuar lá dentro vai dominar ali não digo pegar que nem você falou pegar o território para ele. Mas vai tomar conta da faixa de Gaza a partir desse momento. uma ocupação isso. Uma ocupação militar vai existir. Eu não sei em qual... Eu não sei em qual... Em qual grau essa ocupação militar vai continuar porque partes de Gaza tem muita gente morando. Então, a população também precisa de assistência. Sim, sim. Muitos dos prédios estão destruídos. Então, não tem... Comida, remédia. É. Tudo isso precisa ser bastante pensado e feito com bastante cautela porque a responsabilidade disso é de Israel, né? Aham. Não dá para confiar na agência da ONU porque ela teve envolvimento com o 7 de outubro, né? Então, tem que saber exatamente como fazer com que essa ajuda humanitária chegue e ao mesmo tempo a presença militar em algumas regiões até existir um acordo que solte os reféns. Mas soltar os reféns não significa o fim da guerra ou a saída de Israel totalmente de Gaza. Você tem ainda presos lá, irmão? 101. 101. 101 reféns ainda tem. É, mas tem 30, 40 vivos. Caraca. Isso já sabem. E essa história das agências estarem envolvidas é por causa das filmagens? Não, tudo. Você teve... Você tem gente da agência da ONU de refugiados palestinos envolvida. Você tem pessoas dessa agência, né? Você tem pessoas da Al Jazeera envolvidas. Você tem jornalista da Al Jazeera que foi e entrou junto com os terroristas. terroristas do 7 de outubro e filmou. Junto, enquanto eles matavam. E a Al Jazeera faz parte da ONU? E a Al Jazeera... Não, a Jazeera é o canal estatal do Catar. O Catar faz parte da ONU, mas não é... O problema não é... Todos os países fazem parte da ONU. O problema é que o Catar sedia a Fórmula 1, sedia a tênis, sedia a Copa do Mundo e tem a cátedra aqui, a cátedra ali de estudos árabes nas melhores universidades do planeta e eles estão lá com terroristas que mataram crianças e estupraram mulheres dentro de um hotel seis estrelas em Doha. Sim. Por isso você fez aquilo. Exatamente. A minha treta lá foi isso. Pode ser uma coisa Essa hipocrisia do planeta, entendeu? Sim, total.